Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem não me conhece tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou Luciliana Cimento, oi, Rian. Oi, gente. Meus amores, continuando aqui a nossa saga sobre os licores, hoje eu trago pra você um cremoso, gente, um licor de chocolate trufado, super cremoso, maravilhoso. Então, esse é divino, tenho certeza que você vai gostar e atendendo aqui a um pedido muito especial de uma amiga, hoje eu vou fazer pra vocês, vou mostrar pra vocês também essa diquinha aí, tenho certeza que vocês vão amar, super fácil de fazer, viu? Meus amores, não tem mistério, não. Então, a gente vai usar pra fazer esse cremoso de chocolate, eu tenho aqui 400 gramas de açúcar, 400 gramas de chocolate, eu tô usando, gente, chocolate 32% cacau, você pode tá usando aí o 50%, o 100%, ou até mesmo se você quiser fazer uma receita mais econômica, até o achocolatado, tá bom? Mas é bom a gente usar um chocolatezinho melhor, né, Rian? Porque a coisa vai ficar muito melhor. Então, pra isso aqui eu vou fazer uma calda, é uma calda base, viu? Com esse chocolate, com esse açúcar e um litro de água. Quero lembrar vocês que se vocês quiserem reduzir essa receita, fazer um litro e pouquinho, reduz tudo pela metade que vai dar super certo, tá? Então, essa receita aqui, ela vai dar mais de dois litros, tá bom? E é o pedido que eu tenho pra fazer, né, Rian? Então, isso aqui é pra calda, um litro de água, 400 gramas de açúcar, 400 gramas do meu chocolate, e depois a gente vai usar aqui também, ó, 400 gramas de leite condensado, mais 400 gramas de creme de leite, que equivale a duas caixinhas, né? Então, uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite, eu tenho 300 gramas de chocolate ao leite, né, que a gente vai fazer ele triunfado. Então, é isso. E aqui é a pinga, né, gente? Eu tenho meio litro de cachaça branca, tá? Você pode estar usando vodka, né, o gin, o rum, se não, aí da sua preferência, uma cachaça de boa qualidade, né, que a gente ficou, é tudo de bom. Meus amores, então, em uma panela, eu vou aqui, ó, dar início à nossa calda, né, que ela vai, a gente vai ter que esperar fazer ela e esperar ela esfriar. A gente não pode usar essa calda quente, gente, de jeito nenhum. Então, é bastante aqui, né, Ri? Mas é que a calda, ela é bem cremosa, ó, um litro de água, vai tudo aqui também, aí eu vou dissolver bem isso aqui agora, já posso ligar o fogo, porque vai demorar pra esquentar mesmo, né? Então, meus amores, vou mexer bem isso aqui, dissolver, depois que pegar a fervura mesmo, eu vou ficar aqui, né, olhando, é claro, que não pode deixar queimar, ela vai engrossar um pouco, não é muito, então, depois que pegar a fervura, apenas 20 minutinhos fervendo, né, a gente vai desligar nosso fogo e vai esperar esfriar totalmente essa calda. Então, vou aqui ficar nesse processo aqui de mexer, pra poder dissolver bem aqui, né, o chocolate, você vê que já tá, ó, já tá se dissolvendo, né, Ian? Então, não é muito demorado, não. Então, agora, a demora aqui é pegar mesmo aqui a fervura e a gente ficar de olho pra não subir, derramar também, e esperar 20 minutinhos pra ela dar uma engrossadinha e eu já desligo. Então, vou esperar aqui ferver e mostro pra vocês como tá ficando. Meus amores, ó, fervendo aqui, já tem uns 5 minutinhos que tá fervendo, né, eu exagerei dizendo que precisava ficar uns 20, mas não, até ferver e já, com o processo todo que já tá fervendo, né, já foi mais de 10 minutos, então, é só mesmo dissolver, dá uma boa fervura, então, ela já fica, ó, já tá bem grossinha, ó, pra vocês verem, ela não cai de vez, né? Então, ao todo aqui, 15 minutinhos é o suficiente, então, vou já já desligar, tá? Aí, vou colocar essa calda pra esfriar, como eu disse pra vocês, a gente não pode usar ela quente, né? Então, agora é o processo de esfriar essa caldinha e a gente volta, né, pra dar início ao nosso licor. Enquanto isso, eu vou também colocar ali o meu chocolatinho em banho-maria, ó, gente, que eu mostrei pra vocês, tá aqui. Então, eu vou dissolver ele em banho-maria, vou colocar uma panelinha com água, como eu não tenho micro-ondas, né, vou colocar uma panelinha com água pra ferver no fogão e já vou dissolvendo, a gente já volta só mesmo pra gente preparar no liquidificador o restante, tá bom? Tem. Então, meus amores, aqui tá caldo, né? Olha que correndo, né, gente? Então, aqui tem um litro, né, de caldo, ainda sobrou um pouquinho na panela porque era um litro de água, né, gente? Como eu coloquei ainda açúcar, o Nescau ainda rende mais, né, Rico? Então, meus amores, agora a gente vai colocar aqui a nossa calda no liquidificador, vamos colocar uma caixinha aqui de leite condensado. Deixei minha rapinha. Agora depende do liquidificador, né, gente? Vamos colocar aqui também já creme de leite, né? Vamos colocar aqui, vou deixar tudo na descrição pra vocês não se perderem, tá bom? Então, vai aqui as duas caixinhas de creme de leite, gente. Imagina o sabor desse licor. É tudo de bom, super cremoso mesmo e maravilhoso. Eu vou até pegar um pouquinho sem pinga pra mim. Então, se você quer vender aí, né, fazer uma coisa de qualidade pra vender, ó, gente, o chocolate tá aqui também derretidinho, ó, em banho-maria. Dá pra ver, né, Rico? Uhum. Olha isso aqui, então, agora a gente vai bater pra depois eu juntar a cachaça, tá bom? Vou dar uma batidinha ali logo, porque senão endurece novamente, né, Rico? Uhum. Então, é isso, ó, coloquei tudo. Vou bater e mostro pra vocês, tá bom? Bem. Então, olha, meus amores, olha como está aqui, ó, bati, né, esses ingredientes. Tinha um pouquinho da calda ali ainda, juntei. Só que ficou agora, né, Rico? Cheio, né, Rico? Quando eu tô com a canelinha aqui da calda, eu vou dividir, né, esse líquido. Olha, gente, que delírio. Olha a grossura disso aqui. E quando gelar, né, que vai pra geladeira, ele é gostoso. Geladinho, super dica aí, pra ser consumido gelado, ó, maravilhoso. Agora sim, dividir e vou juntar aqui a cachaça, porque não deu pra juntar, né, Rian? Porque já tinha muito líquido ali, tá, meus amores? Isso aqui tem 600ml de pinga pura, mas se você preferir mais ou menos, fica aí ao seu critério, tá bom? Vou juntar bem aqui, né, nas duas partes. Vou juntar uma a outra pra ficar bem dividido e mostro pra vocês. Já volto já pra gente engarrafar, tá bom? Amores, licorzinho finalizado. Já mexi bem aqui o álcool, né, a pinga. E agora é o processo de engarrafar. Então, vocês peguem a garrafa, é bom transparente, né, pra gente ver bem a cor, né? Higienize bem, né, que é a garrafinha de vodka e tal. Então, ó, já até coloquei uma aqui. E agora olha pra vocês verem, né? Coloca um funilzinho, né, Higien, pra ajudar aqui. Olha, gente. E, ó, já tá super grosso, ó. Sem contar que, gente, ele vai pra geladeira, tá? Então, depois ele vai engrossar muito mais. Olha a cor desse licor. Lindo, né, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui certinho. Olha, gente. Então, vai render o quê? Eu falei que era dois, mas eu acho que três litros. Vou só terminar aqui o processo de engarrafamento, né, Higien? Pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, rende bastante. Ó, pra vocês verem, né? Três litros. Ainda tem uma rapinha ali de uns cinquenta ml mais ou menos ali, né, Higien? Meus amores, um dicasinho assim mais especial ainda pra vocês. Quando terminar, né, coloca... Eu deixo sempre um pouquinho do chocolate, né? Pra gente, ó, jogar essa raspinha aqui dentro. Pra na hora que a gente for tomar esse licor delicioso, ainda encontrar ali aqueles bilisquinhos de chocolate. Pensa na delícia. Meus amores, é tudo de bom. Então, é o pulo do gato aí, uma dica super especial pra você finalizar aí o seu licor, tá bom? Gente, é delicioso. É maravilhoso. O que eu tinha pra dizer pra vocês, façam aí pra vocês verem. Vocês vão vender aí, se vocês quiserem, por um precinho bacana, né? É assim, né, um dinheirinho bom, na verdade. De trinta a trinta e cinco reais esse cremoso, viu, gente? Dependendo da região aí de cada pessoa, né, Higien? Aqui na minha região ele vai ser uns trinta reais, ou de trinta a trinta e cinco, né? Depende muito do produto que você usa, do estado, né? Varia muito. Então, meus amores, é isso, né? Então, tá finalizado aqui o nosso lindo licor. Grossinho, aqui ele tá, né? Temperatura ambiente. Ele vai, né, engrossar mais ainda, né? Porque a dica é ir pro refrigerador. Como a gente usou o creme de leite, então, até dois meses na geladeira, viu, pessoal? Então, olha, lindo, né? Deixa eu ver como ficou, que eu não experimentei direito, não. Meu Deus. Gente, é maravilhoso. E agrada qualquer pessoa. Gente, faça bonitinho. Dá de presente, né, Higien? São João tá aí, né, gente? São João, festa juninas. Nada melhor do que você chegar com uma maravilha dessa aí, ó. É maravilhoso. Qualquer pessoa vai amar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha dica de licorzinho aí, trufado, né, de chocolate. Maravilhoso. É incrível essa receita. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe nessa maravilha aí com seus amigos, familiares, né? Pra festa junina chegando, pra que mais pessoas tenham acesso a essa receita maravilhosa. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Fui. Fui.